Oi gente, que alegria estar aqui com vocês, criançada. A gente está aqui direto da igreja, da Lagoinha do Castelo, para conversar com vocês nesta manhã de domingo. Uma saudade no coração aqui da tia Cláudia, de estar junto com vocês no domingo de manhã. Então agora a gente vai ficar aqui junto online. Então hoje eu quero conversar uma coisa muito bacana com vocês. Eu e o meu coração aqui, que um monte de gente aí já conhece, né? Então a gente vai falar de uma coisa muito importante para você criança. É muito importante para os adultos também, mas para as crianças também é muito importante, porque a gente tem que começar desde pequenininho. E a gente tem que começar a aprender desde pequenininho a orar. Porque orar é falar com Deus. Quando eu converso com alguém, eu sou amiga de alguém. Então quando eu converso com Deus, eu sou amiga de Deus. E eu trouxe o coração para ilustrar isso. Quando eu fico sem orar, quando eu passo dias sem falar com Deus, eu vou ficando assim, ó, murchinho, triste, cansado. Eu fico sempre assistindo muita televisão e jogando muito videogame e assistindo aula online lá com meus professores, mas o meu coração está triste. Está triste porque eu não posso sair de casa, porque no momento a gente não está saindo, mas está triste principalmente, porque eu não estou buscando a alegria do Senhor, que é a nossa força. E como que eu busco isso? Através da oração. E quando eu começo a conversar com Deus e a falar com Ele, meu coração vai ficando contente de novo. E a gente pode, na oração, fazer muitas coisas. A gente pode pedir alguma coisa para Deus. A gente pode louvar a Deus e dizer que Ele é grande, que Ele é rei. A gente pode interceder por alguém que está doente. E tem tanta gente doente, né, pessoal? Então, esse é o tempo de eu e você, criança, orarmos a Deus. Tem um corinho que eu gosto de cantar. Você sabe que a Tia Cláudia canta muito bem, né? Só que não. E aí a gente canta assim, ó. O telefone do céu Não tem ligação A gente fala com Deus É de joelho no chão Ligue uma vez Ligue duas ou três E se não atender E se não atender Você liga outra vez Então, a oração Ela liga a gente a Deus E às vezes a gente pede uma coisa para Deus Mas Deus fala assim Não Ou então Deus fala assim Espera Ou então a gente ora E Deus já responde rapidinho É igual quando a gente pede para a mãe da gente O pai da gente algum presente, não é? A gente fala Mamãe, eu quero um tablet de presente Eu estou precisando de um tablet Não está, mas você fala que está precisando Para a mamãe Ah, eu quero aquela boneca E aí a mamãe fala assim Espera Ou então a mamãe fala assim Olha, eu vou comprar essa boneca para você Você é uma menina bacana amanhã Ou então o papai fala assim Tablet não Ainda não é tempo de você ter um tablet E Deus é a mesma coisa Deus fala com a gente assim Isso que você está me pedindo Não é tempo Não vai ser bom Ou então Deus fala assim Olha, espera Espera meu filho, minha filha Ou então Deus já te dá aquilo que você quer E é assim que nós precisamos aprender Nos relacionarmos com Deus como um pai Um pai amado, um pai amigo Que quer mesmo atender as nossas orações Então, criançada Hoje a gente vai aprender a fazer um brinquedo Toda vez que eu estiver aqui com vocês De manhã aqui No nosso culto Kids Castelo A gente vai aprender a palavra de Deus A falar com Deus E também a gente vai aprender um brinquedo Tá bom? Como a gente sempre faz Tem vários personagens na Bíblia Que oraram a Deus Precisavam muito de Deus ali ajudando eles Até Jesus Que é o filho amado de Deus Orava Vocês já aprenderam isso, não é? Eu lembro de uma história de Ana Que ela queria ter um filho E ela pedia todo dia Deus, eu quero um filho Eu quero um filho Até que passou um tempão Deus falou, espera E ela esperava E um dia Ela teve um filho E o nome desse filho Que ela deu foi Samuel E aí a gente depois vai contar A história de Samuel E aí eu lembrei De um tanto de Samuel Que tem aqui na igreja Ai que delícia E os Pedrinhos e os Pedrões As Anas Ah, todos vocês Que saudade Então vamos aprender Como é que se faz então O telefone do céu E aí eu tenho uma proposta pra você A gente vai fazer o telefone Vai aprender Você vai tirar uma foto Do seu telefone Que você fez Enfeita ele Bem legal E vai postar lá no Kids Lagoinha Castelo Nosso Instagram E aí eu vou olhar Todo mundo que fez E eu vou dar Vai ter uma surpresa Que você vai receber Na sua casa Ó, que legal Então Todo mundo que fizer Vai ganhar surpresa Tá bom? Aí você pode tirar uma foto De você usando o telefone Com a sua mãe Com a sua família Ou então só do telefone Posta lá E a gente vai Fazer essa brincadeira Lá no Instagram Então vamos lá coração A gente vai precisar De algumas coisas Então que você vai separar Olha A gente vai precisar De um copinho de orgute Aliás, um não Dois Sabe esse orgute assim? Pode ser qualquer orgute Com um plastiquinho assim E aí você vai pedir A mamãe Ou você mesmo vai fazer Um furinho aqui no fundo Do pote Dos dois potinhos A gente vai precisar também De uma cordinha Que pode ser Uma corda de lã Ou então Essa aqui eu peguei Daquele varal De cordinha de varal Bem fino Ou então Um barbante Tá bom? Fiz o furinho No fundo de cada um Então eu vou Passar Pelo fundinho aqui A pontinha do barbante Vamos lá? Vamos lá Tomara que dê certo Vai dar certo Igual a gente fazia A vovó fazia Se você ficar muito nervoso De passar Você pede a mãe Passei aqui Tá vendo? Um eu já aprendi Quando eu passei Eu vou fazer Pro meu telefone Funcionar Um nozinho aqui dentro Ó Faço um nozinho Bem rápido E aí Meu telefone Já está Pronto Olha como é que é fácil Rapidinho Esse telefone aqui Você vai lembrar o que? Da música Que nós cantamos Que a oração É como se você Estivesse falando com Deus No telefone Né? Quando você vai Dormir E a gente pode falar Com Deus Em qualquer hora Em qualquer lugar Ó tia Cláudia Pode falar com Deus Quando eu estiver jogando Videogame? Pode Em vez de você ficar Falando coisas Né? Palavras impróprias Você fala Nó meu Deus Me ajuda a ganhar Esse jogo aqui Só que você joga pouco Não joga muito não Você pode falar com Deus Quando você estiver no banheiro Sabia? Quando você estiver tomando banho Você pode falar com Deus Quando você estiver jogando futebol Com seus amigos Brincando de boneca Em qualquer lugar Quando você dorme Quando você se levanta É muito importante você orar Você criança É o intercessor É aquele que ora Pela sua família Então você ora Pelo seu papai Pela sua mamãe Pelo seus irmãos Pela sua escola Pela sua professora Então você vai orar E pela sua própria vida É isso que eu quero deixar Para vocês hoje Com esse brinquedo aqui Você vai lembrar disso Olha só Como é que vai funcionar Vou chamar aqui O Josué Para sentar aqui perto de mim Josué, senta aqui Isso Olha lá Senta Bacana Aí, olha só Você vai esticar bem E vai falar Olha só Vamos fazer o teste Você está me ouvindo? Nossa Dá para ouvir Legal Então a gente vai lembrar o que? Que a oração Para Deus Você vai lembrar do telefone O telefone do céu Não tem ligação A gente fala com Deus De joelho no chão Então se você quiser gravar aí Com sua mamãe Com seu papai O seu telefone Colocar lá no nosso Hashtag Kids Agoinha Castelo Nosso Instagram lá Você vai receber uma Surpresa lá na sua casa E agora pessoal Nós vamos fazer uma Uma coisa aqui Bem bacana Que a gente sempre faz Quando a gente está aqui No culto de manhã A gente vai louvar a Deus A gente vai se alegrar Com o Senhor Nesses tempos né De tristeza Que a gente tem visto Tanta coisa que não é legal Acontecendo Nós crianças Vamos nos alegrar Vamos alegrar a nossa casa Vamos alegrar os nossos pais Nós vamos cantar E louvar a Deus Então eu vou te desafiar E agora hein Vamos atrapalhar Essa sala Esse quarto aí Vamos arredar Um pouquinho Esses móveis E vamos Então Dançar Louvar a Deus Dizer que o Senhor É poderoso Que o Senhor É bom Que nada Nem ninguém Tira A alegria Do Senhor Do nosso coração Então como a gente faz Aqui na igreja Você vai fazer aí na sua casa hein Nós vamos dançar E cantar E nos alegrar E vamos aprender Que quando a gente ora As coisas acontecem Na nossa vida Que quando a gente ora O nosso coração Que era triste e caído Ele se alegra Não há Nenhuma 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 barreira Para a nossa oração Porque não tem nada Criança Que te separa Do amor de Deus Sabia? Nada Nos separa Do amor de Deus Então eu Você O papai A mamãe A vovó O titio Todo mundo Quando você vê na sua casa Que alguém está triste Que alguém está caído Que alguém está assim Muito, muito, muito Assim triste Que nem eu te mostrei O coração Você vai dizer assim Vamos orar Vamos falar com Deus Vamos usar o telefone Olha que legal Coloca esse telefone No ouvido da sua mãe E ore por ela Ore pelo papai Ore pelo trabalho Do papai Porque quando a gente ora As coisas vão mudando Não foi assim que a gente Tem ensinado vocês? Então olha só Nós vamos então Dançar aqui Nós vamos soltar uma música Eu vou me transformar Agora Deixa eu pegar meus aparatos Para dançar E você ir na sua casa também Vai dançar comigo Eu vou chamar aqui o Josué Para me ajudar Vem Josué E aí a gente vai Daqui a pouco Soltar um som Um som da pesada E a gente vai fazer Igual a gente faz aqui na igreja Ninguém parado em casa Vamos mexer o esqueleto Não é não Josué? Mexer o Josué Já está aqui todo bonitão Me esperando Então vamos lá O DJ está preparando O nosso som Lembrando Que você pode Colocar Lá a sua foto Com o seu telefone E aí quem mandar A foto com o telefone Lá no hashtag Lagoinha Castelo Instagram Vai receber em casa Uma surpresa Fica ligado Faz o seu telefone E vem com a gente Solta o som E o DJ Todo mundo dançando Para o Senhor Pararate Tchar Tchar Se você se esqueceu Eu vou te lembrar Agora O telefone de Deus Pra quem ficar ligado Na internet ou no ocult E ficar a noite inteira No Twitter ou Facebook Só uma coisa é necessária Jeremias 333 Dobre o teu joelho agora Fala direto com o rei O telefone do céu É a oração O joelho no chão Faz a ligação O telefone do céu Olha lá, gente, o telefone O telefone do céu Todo mundo, hein? Pararate 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 Olha só o telefone O telefone do céu é a oração É ele no chão O telefone do céu é a oração É joelho no chão, faz a ligação O telefone do céu é a oração De novo, Jô O telefone do céu é a oração É joelho no chão, faz a ligação É isso, pessoal Um beijo pra vocês Espero vocês na semana que vem Nesse culto online abençoado Que o Senhor te abençoe Que o Senhor te guarde Que o Senhor guarde a sua família Tô esperando você lá no Instagram Beijo, tchau